Olá tudo bem com vocês hoje é dia de dica fez carne de porco na churrasqueira ou no forno e sobrou vou mostrar como eu preparo aqui em casa para não ter desperdício e ficar delicioso fatiamos a carne em fatias mais finas e temos cubinhos de abacaxi frigideira com azeite ou manteiga vamos colocar as fatias de carne de porco essa carne sobrou de um churrasco que fizemos eu tinha ela congelada hoje eu tirei ela do congelador batiei aí vamos aquecer ela um pouquinho aqui na frigideira depois vamos acrescentar o abacaxi alecrim e vamos ficar virando essa carne e esse abacaxi até que fiquem tostadinhos é bem rápido vou deixar quantidades e algumas informações na descrição do vídeo o abacaxi vai trazer umidade e muito sabor para essa carne eu fiz ela na churrasqueira e tinha temperado com sal e pimenta do reino então ela já está temperadinho olhem como abacaxi está tostadinho vamos retirar finalizar com uma geleia de pimenta você pode servir como petisco pode servir com legumes grelhados e salada com arroz e feijão fica ótimo deixa aquele like para nos ajudar e se inscreva no canal tchau 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 tchau